Eu não nasci em berço de ouro Felizmente há quem penso no amor e no apreço Como um bem mais valioso e o preço que eu penso que valha Aos olhos de muita gente nem um terço calha Tenho o passado presente com o meu futuro na mente Perguntam se eu sou vidente ou mais um canalha Mas venha só um que tente meter-se na minha frente Derrubar tudo o que penso só para ver que falha Me contou antigamente alguém que represente Porque eu baixo a cabeça quando a mãe me ralha Se para ti eu sou diferente então fica ciente Que esta vida te deu tudo e tu só como espalha Fui forjado para a batalha não tenho compromisso Fiz-me homem de bondades e a fome me deu por isso Se queres ouvir verdades então fica submisso Aproveita-se daqui com frases só para encher o juízo E é assim que agora eu ao meu lado Os olhos de coelho me amam As vozes de coelho me chamaram por mim E tanto que vou chegar ao fim Era que é meu sorriso E era assim que agora eu ao meu lado Os olhos de coelho me amam As vozes de coelho me chamaram por mim E tanto que vou chegar ao fim E ainda eu sorriso Por mim eu ao fim de coelho me amado Peixocas das tias e vias nos olhos do meu pai babado Lágrimas frias entre as melodias Sempre que me ouvias a cantar o fado Todos os dias nos vim de coelho me amado Minha raiz que foi presa sem nós Vivo e fumeixo porque não sabia as saudades Que iria ter dos meus avós Ouçam a minha voz Posa aí em cima Eu fiz esta rima para vos ver sorrir Se há coisa que a vida ensina É que a dor em si É ter de aceitar a sina de vos ver partir Mas assim não Não dá para não sentir A cicatriz é grande e marca o tempo que os perdi Protegem-me a cada passo que dou E eu agradeço Beijando sempre o meu braço quando vou dormir Nem tudo foram favas, contadas, se achavas que eu via Reixadas, minhas amarguras De portas fechadas e cartas rasgadas de amor Acreditem, há vidas mais duras Eu fico grato pelo facto de ter num momento exato Histórias de vitórias pelos meus atos E há que ver que só a minha vida se for testar Eu vou atapar os fracassos sem me pegar em morar E é assim Eu amo ao lado Os olhos de caí e me amam As rosas de caí e me chamam por mim E não me deixaram ao fim E ai, adeus, sorriso, me arrem E não me deixaram por mim Eu amo ao meu lado Os olhos de caí e me amam As rosas de caí e me chamam por mim E quando tudo chegaram ao fim E ai, adeus, sorriso, me arrem E não me deixaram de ver essas povos lá em cima Toda a gente E ai, adeus, sorriso, me arrem E ai, adeus, sorriso, me arrem E quando tudo chegar ao fim